Olá pessoal, essa música é O Carrasco da Boiada, de Tomás e Timóteo. É um grande sucesso dos anos 80. Lá na fazenda que eu morava existia um boi carreiro de estatura muito forte. Era chamado O Carrasco da Boiada, onde arrastava qualquer outro boi pro corte. Porém um dia o Carrasco da Boiada se encontrava em completa invalidez. Trelada em outro foi levado ao matador, o boi Carrasco foi pagar pelo que fez. O Carrasco da Boiada é um carrasco inocente. Porque a sua crueldade é diferente deste escarrasco vestido de gente. O ser humano que tortura o ser humano É bem pior que o Carrasco da Boiada Porque ela sabe todo o mal que está fazendo O boi Carrasco faz algo sem saber nada Depois de velho, o Carrasco da Boiada Vão para o corte sem um gesto de piedade. Infelizmente nada disso acontece Com o Carrasco desta pobre humanidade O Carrasco da Boiada é um carrasco inocente. O Carrasco da Boiada é um carrasco inocente Porque a sua crueldade é diferente Destes carrascos vestidos de gente. o Carrasco da Boiada é um carrasco inocente.